Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim. Fechinho isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com uma coisa mais... Gosto limpinho, cara lavada. Por quê? Simplesmente testaremos maquiagens falsificadas. É exatamente isso. Ao longo de um bom tempo, eu fui encontrando algumas maquiagens nitidamente falsificadas, que custam tipo assim, um quinto do valor da original. E eu fui guardando essas maquiagens pra testar com vocês. Estão todas embaladas. Vou mostrar a embalagem, vou falar o valor, o valor da falsificada e o valor da original. E aí a gente vai testar neste rostinho. Tô animada? Não sei. Mas antes de tudo, eu quero lembrá-los de que pirataria é crime. Ou seja, eu comprei essas maquiagens pra mostrar pra vocês que realmente não é certo, que realmente não é bom e que principalmente agride o nosso rostinho. Porque com certeza é melhor guardar um dinheirinho, comprar uma maquiagem um pouco mais barata, do que comprar uma falsificada. Mas enfim, bora pros nossos testes, que eu confesso que eu tô ansiosa pra ver esses produtos. Então meus amores, já estou aqui com todos os produtos. São vários, de várias marcas muito conhecidas. E agora a gente vai começar os testes. E eu já vou deixar o meu celular aqui do lado pra gente comparar os valores. Então galera, é o seguinte. Eu vou começar com este rímel da Chanel, que custou 38 reais. Gente, eu tô aqui pesquisando exatamente o mesmo rímel que o meu Sublime Chanel. Ele simplesmente custa 250 reais. Olha isso, gente. É ele. Exatamente ele. Exatamente igual. Até em cima. Olha isso. Todos os detalhes. Tudo, tudo, tudo. Simplesmente aqui, ó. Pra vocês verem comigo. 250 reais. E eu paguei 38 reais. Então vamos fazer uma review completa. Realmente assim, tô chocada, tá? Porque a caixinha, gente, tá tudo escritinho. Igual. Igual. Várias línguas aqui. Olha, a marca Chanel. Made in France Chanel. Chanel New York. Sublime Chanel. Até o código de barras. Mas vamos ao que realmente interessa, que é o rímel, né? O rímel em si. A embalagem, dá pra ver que é bem mais plástico do que o normal. Mas olha isso, gente. Tipo, em dourado. Tudo, tudo perfeito. Bom, começamos que, de primeira, já tá meio errado. Porque ele é meio pegajoso, assim, né? Nossa senhora! Gente, tem cheiro de tinta. Simplesmente cheira a tinta. Tipo tinta de parede. Real. Tô até com medo de passar isso em mim. Tô com medo real. No outro dia, youtuber perde cílios. Olha isso. Será que é tinta? Eu não duvido, juro. R$39,00? Vamos direto pras notícias. Youtube perde seus cílios após fazer um vídeo de falsificados. Então vamos ver, né? Vamos ver como é que se desenvolve este rímel. Nossa, tá ardei no meu olho. Ele é muito forte o cheiro. Muito, 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 muito forte. Real. Gente, seguinte. Passei aqui. Por enquanto, tudo certo. Tirando o quê? Quando tu fecha o olho, ele gruda os cílios de baixo com os cílios de cima. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Mas é muito estranho a sensação. Tipo, tá, tipo, prendendo, sabe? Eu tento abrir o olho e fica, tipo... Tipo isso. E uma coisa que eu observei... Eu vou deixar a imagem aqui das cerdas do original. E essa é a cerda do falsificado. Elas são bem diferentes. A original, ela é tipo uma cerda que praticamente não tem, assim. Ela é só no cabinho mesmo. E essa aqui é uma cerda normal, de um rímel normal. Então, na internet diz que ele é de volume. Na realidade, o nome dele é Levolume. E não deu volume. Ele deu comprimento, assim, né? Então, acho que tá bem errado. Então, moral da história, cheiro péssimo. O valor é, tipo, seis vezes. Dá pra comprar seis desse falsificado com o valor de um original. Mas eu não indico de verdade, porque, assim, horrível. A sensação de o teu olho grudando, ela é nítida. Deixa eu até mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Faz, tipo, dez minutos que eu tô com ele. Ele ainda não secou. E ele tá nitidamente, assim, parece que eu passei cola Tenax no meu olho. Porque tá colando uns cílios no outro. Então, pelo amor de Deus, vamos pro próximo. Então, gente, o próximo produto é da MAC. Simplesmente um delineador. Liquid eyeliner. E simplesmente, gente, tem até a cor. Tudo, tudo especificado. Ingredientes. A caixinha também, olha, perfeito. Simplesmente perfeito. Código de barra. Tudo. Até onde foi feito? Canadá. Porque custou 24 reais. 24 reais. E aí, eu tô procurando aqui, simplesmente, custa 129 reais. Ou seja, é mais do que cinco vezes o valor. Então, vamos lá, né? Vamos abrir e vamos testar. Olha. Gente, eu fico chocada. Eu fico chocada como consegue fazer tão perfeito o negócio. MAC Liquid Eyeliner Liquid. E é exatamente a imagem original que eu vou botar aqui pra vocês. Exatamente igual. Mas, agora, vamos testar, né? Essa ponta aqui, meio estranha, né? É uma ponta meio sem ponta, talvez. Ou seja, já veremos o desastre que vai ser o meu delineado, né? Mas, vamos lá. Jesus. Gente, é muito grosso. Olha isso. Tá simplesmente muito grosso. Não tem como fazer um delineado fino com esse negócio aqui que parece mais um canetão. Como que faz? Tudo bem. Eu sou ruim no delineado. Mas, de verdade. Tô tentando fazer o finalzinho, tipo, mais fininho. Não tem como, gente. Porque, simplesmente, é muito grosso. É muito gigantesco, sabe? Aí, tu vai tentar, assim, ó. Ele não faz. Olha. Ai, que tristeza. Tá muito grosso. E, olha só o que eu falei do rímel. Ele não seca. Ou seja, tá batendo meus cílios. Tá me sujando inteira. Porque o rímel tá ainda molhado. Vai ser uma maquiagem incrível. Cheio de coisa falsificada. Olha, gente. Péssimo. Mais uma vez, eu repito. Não comprem coisas falsificadas. É péssimo. E mesmo se fosse bom, é falsificado. Não vai fazer bem pra você. Olha isso, gente. Tá o auge. Tá o auge. Mas, bora continuar. Gente, agora é chocante. Olhem o valor dessa paleta. R$280,00. E eu, simplesmente, paguei R$39,00. E ela está aqui. É uma paleta da Huda Beauty. Chama Topaz Obsessions. Eu sou apaixonada nessas paletas das Obsessions. E aí, eu decidi testar. Vamos ver, né? Cheirou horrível. Nossa senhora. Essa é a cara do falsificado. Ai, meu Deus. Tá caindo. Olha, eu vou deixar pra vocês. Aqui, a imagem da original. E esta é a falsa. Caiu aqui no meu colo. Sem querer. Eu vou falar pra vocês que, de perto, dá pra ver muito que é um pó muito mal feito, sabe? Mas as cores estão muito parecidas. Pode olhar. Aqui e aqui. É muito parecido. Eu tô chocada. Mas o cheiro disso aqui, gente, não tem como. Tipo assim, ah, eu vou presentear com uma paleta Huda Beauty fingindo que eu sou rica milionária e vou dar pra pessoa. Não tem como. Não tem como porque o cheiro da falsificado é muito ruim. Muito ruim. As coisas, eu juro que eu acho que as pessoas põem cola tenax. Porque pede a cola. Pede a tinta de parede. Como pode? A pessoa vai passar no rosto isso aqui. Mas, vamos lá. Não é mesmo? Já tá linda, né, querida? Quer dar uma beleza aqui só? Deixa eu ver. Vou fazer aquele laranjinho embaixo, que eu adoro. Vamos ver a fixação. A fixação dela. Ai, ai. Olha. Assim. É aquilo que eu falei. Literalmente, quando você encosta, ele vira em pó. Tá vendo? Tá cheio de pó caído aí. Mas, a fixação, ela não é ruim, tá? Que realmente ficou, assim, né? Tranquilo. Olha, gente. Vou falar pra vocês. Tá tirando o fedor. Até que a fixação é boa, assim. Mas, eu não confiaria, sabe? Tipo, assim. Não confiaria. Eu prefiro pagar mais barato num produto inferior, do que pegar um falsificado. De verdade. Só queria falar que eu tô um desastre, né? Porque, olha isso. Eu juro, gente, que eu amo aqui o Taubal, tá? Mas é que fica complicado nessa camerazinha. Que eu fico me vendo na telinha de cima. Mas, assim. Não recomendo. Inclusive, o meu olho tá coçando. Coço bastante. Não tá legal, viu? Não tá bom o negócio aqui, não. Acho que eu vou tirar. Dois mil anos depois. Então, vamos para o nosso próximo, que é este pó iluminador da MAC. Que custa 209 reais. E eu paguei uma bagatela de 43 reais. Ou seja... É pra comprar quatro. Olha, mais uma vez. A embalagem. Simplesmente perfeita. O nome. Tudo certinho. Gente, olha isso. Onde foi produzido. Em Londres, gente. Em Londres. É escrito em várias línguas. Eu fico chocada. Sério. Eu fico chocada. Aí, vamos lá. Tiramos o produto aqui. Aqui o produto, né? O iluminador. Olha, mas na caixinha. Já dá pra ver que é diferente. A caixinha da MAC, ela não é assim. Mas olha isso. Tem um nome. Tudo. Temos aqui o nosso produto falsificado. E eu vou deixar aqui a imagem do original. Aparentemente, o original é muito mais alaranjado do que esse. Mas, até aí, é bonitinho. Então, agora, vamos ver a fixação, né? Deste produto. Eu procurando, né? Porque nessa telinha, realmente, fica difícil de ver. Mas, não tô vendo um grande iluminador, não. E o da MAC é, tipo, assim... Que elas tentando fixar. Bom, agora fixou um pouco. Pelo menos. Realmente, mais um que eu não indico, né? Indico, sim, o original. Porque o original é perfeito. A fixação é perfeita. Mas, esse aqui, realmente, assim... Que adianta, né? Você paga mais barato, mas você não tem o brilho no seu rostinho. Ou melhor, você paga mais barato. Só que aí, você vai precisar de 300 passadas pra ter o efeito do original. E aí, realmente, não faz sentido. Porque o tempo que dura um pote desses original, que tu simplesmente faz isso aqui... Tá, 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 tá. E sai shine brine like a diamond. Sai brilhando, brilhosa, linda e maravilhosa. Você precisa ficar passando 70 vezes esse aqui. E aí, você ocupa 4 embalagens dessas, enquanto você ocuparia uma da original. Não faz sentido. E, por último, temos o batom da Kylie Jenner. Que custa R$199,00. E eu paguei R$13,00. Vocês têm noção? Gente, é muita diferença. Não tem como acreditar. Então, né, ele está aqui. Vamos para o testezinho, né? Que gosto ruim. Nossa senhora, gente. O que os caras colocam dentro desses negócios? Eu tenho até medo, juro. Nossa, que cheiro ruim. Que gosto ruim. Tá linda, viu, linda? Nossa, que sem coção. Enfim, gente, a moral da história é o que eu falei lá no início do vídeo. Não comprei makes falsificadas. Não é legal. Eu estou com tudo coçando aqui. Não tem uma fixação boa. Não tem um pincel bom. Não tem nada a ver com o original. Tipo, o cheiro. Com certeza, as substâncias usadas. Porque realmente tem cheiro ruim. Tem consistência ruim. Não é legal, realmente. E assim, testamos e comprovamos que não dá certo. Dois mil anos depois. Gente do céu. Tirei a minha thumb e começou a coçar demais o meu olho. Demais, demais, demais. Está ardendo, está coçando. Está uma sensação muito estranha. Eu tirei toda a minha maquiagem. E olha a vermelhidão que está onde eu passei a sombra. Eu estou chocada. E está ardendo. De um jeito é que eu passei o demaquilante. Nossa Senhora. Olha, realmente. Eu vou finalizar esse vídeo advertendo vocês. Não comprem maquiagem falsa. Realmente, gente. Não vale a pena. Pode dar alergia. Pode ficar assim, coçando e ardendo. E enfim, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag make. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Eu estou preocupada. Estou preocupada real. Está ardendo demais. Nossa, olha isso. É tipo muito vermelho. Eu estou feliz.